Oi, Gabriel Osório. Todo mundo que chegou agora, seja o meio que não segue a página. Segue aí, tropinha. Obrigada pela presença, tá? Boruto Naruto. Eu gosto de coisa baseada em fatos reais. Mano, ele joga um gelo atrás de mim sempre. Sempre ele joga um gelo atrás de mim e me tranca. Cês viram? Sobrenatural de assistir. Aplicativo que tem várias formas de assistir filmes, séries, desenho animado e outros negócios. Ah, o do Telegram cê quer? Depois eu te mando lá no WhatsApp, beleza? O do Telegram é top, mano. Top. Vários, tem muitos antigos e tem os que estão no cinema ainda. Daí ela vai colocando. Quando eles vão liberando. É muito massa o do Telegram. Você assiste, não tem link lá no Telegram. Você assiste no Telegram mesmo. Porque ela joga o vídeo completo, o filme completo lá no Telegram. Não precisa você entrar no link duvidoso. Assistiu essa do Jeff? Lógico, né? Eu assisti. Eu já tinha visto o documentário. Ontem de noite eu assisti mais um documentário dele. E agora eu tô assistindo o da Merlin Morrow. Pelo documentário, eu até li de manhã cedo uma análise falando que a série retratou ele muito diferente do que ele realmente era, tá? E aí comparando as cenas com o que de fato realmente aconteceu. Eu acho muito top isso. Se alguém quiser, me chama no Insta que eu mando. Vocês viram a música da Katy Perry? Que tem a parte que ela fala do... 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 Do Dummer? E tava uma galera escraxando, porque... Como se não tivesse respeito às vítimas, né? Você quer guia o quê? Pede lá no Insta que eu mando. Tanto o link do Telegram como... O documentário. Escrito comparando o que realmente aconteceu com as cenas lá do... Da Netflix. Você gosta de terror, né? Gosto de terror com... Com coisas reais também. Mas eu gosto de um terror também... Fake também, eu gosto. Bom dia, Lini, meu amor. Como é que você tá? Bora falar de outra coisa que parece que o pessoal não gosta muito não desses assuntos. Tem medo, né? Qual pra você ganha? Goku, certeza. Ah, mano. Para de fazer isso. Ah, ele fica atirando por trás de couve, olha. Como é que você tá, Lini? Bom dia, bom dia. Que seu dia seja maravilhoso, princesa. Você gosta de ação? Também gosto. Não é meu favorito, mas eu assisto também. Só não gosto muito de comédia. Não sei por que eu não consigo rir. Mas é legal. Tem umas comédias. Não gosto de comédia americana. Não gosto de comédia americana. Péssimo. Mal gosto. Oi, Dudu. Saitama. Você devia fazer cosplay, né, César? Aí não corre não, gente. Começa o Instagram de SXFF. Só colocar uma exclamação minsta. De SXFF. Aí tu... Tu manda mensagem pedindo lá. Oi, Felipe. Obrigada que tá fortalecendo o likezão aí, tropinha. Obrigada pela presença. Quem tiver estrelinhas grátis, ó. Eu não ganhei nem uma estrela ontem nem hoje. O Face tá dropando de graça aí. Pra quem nunca mandou. Cadê esse moleque, mano? Eu, hein? Para de fazer graça, ô nojentinho. Seu personagem é bem parecido. Parece mesmo. Tem um moleque chato no meu PV falando que Naruto dá um pau no Goku. O Goku normal acabar com metade de um planeta. Imagina com o Naruto. Vocês discutem sobre isso. Mas é interessante, né? É interessante a discussão. Ele deu bom, porque eu não tinha gelo mais. Oi, Sandrinha. Tudo bom, minha princesa? Vocês discutem disso. É o fim da picada, né? Quem que ganha a luta? Goku ou Naruto? Eu acho que é o Goku. Sinceramente. Roberto Martins curtiu a G.C. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Essa trocação foi meia louca. Por quê? Minha arma descarregou. Se eu carregasse, ele ia me matar. Então eu tive que matar ele com as três balas que tinha no paint. Mas o cara apelou com o Saitama. Eu tenho que tirar pra assistir isso daí, que vocês ficam assistindo. Só que minha memória é muito curta. Só que minha memória é muito curta. Eu esqueço tudo. Por isso que eu tenho que sempre estar reassistindo as coisas. Obrigada. Obrigada que tá aí fortalecendo, tá? Poder clicar nas reações, tropeia. E quem quiser seguir a página é só clicar no botãozinho azul de seguir ou digitar a exclamação Notify. E curtir o AGC. Vai matar os felipe. Eu vou fazer uma enquete. Uma enquete que ele falou aí. Quem ganha? Deixa eu ver. Sai... Quem é? Goku e o Naruto? Pergunta. Deixa eu ver. Vou fazer a enquete aqui. Naruto. Goku. Salvar. Aí. Criar e cadê? Cadê? Ativar a enquete. Bom. Ativar a enquete aí. Cês vão votar e daí a gente vai ver quem é que ganha. Beleza? Ganhei seis estrelinhas do César. Maravilhoso. Obrigada, César. Meu Deus. Monstro demais. Obrigada pelas estrelas, César. O que é, Ativar? Mano de Jesus. Jesus fez parte da atropunha. Eu botei a votação, ué. Pro pessoal falar. Quem que ganha? Obrigada, viu, César. Eita, miséria. Tô um peido. César Augusto faliu enviando cinquenta estrelinhas pro bolinho. E na lima curtiu a Gessy. Mais cinquenta estrelinhas? Deixa eu ver quem tá ganhando. Naruto. Não empatou agora. Empatou.